Música 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 O homem ficou pra trás, já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher, dia e noite na cachaça O homem dormiu no pão e a mulherada tá na praça O homem dormiu no pão e a mulherada tá na praça O homem dormiu no pão e a mulherada tá na praça O homem dormiu no pão e a mulherada tá na praça Existe um velho ditado que se fala bastante Mulher no volante, perigo constante Mas isso é mentira, eu digo minha gente Pesquisa realizada, diz que a mulher na estrada Causa menos acidente Quem vai plantar no mundo? Quem vai plantar no mundo? Well! Quebra com a mulherada tá na praça ? Tchau, tchau.